Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Todos me ouvem bem? Como que tá o áudio aí pra vocês? Me dê um feedback aí no chat, por favor. Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Vocês conseguem ver minha tela, por favor? O áudio está bom? Tudo certo? Bom, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra de hoje. Eu sou a Júlia Barbosa. Eu sou aluna de mestrado do programa de entomologia, do programa de pós-graduação em entomologia da Universidade Federal de Lavras e também sou membro do Núcleo de Estudos em Entomologia. Bom, agradeço a vocês pela participação, por acompanhar as atividades do núcleo e convido vocês a continuar acompanhando, que vem muita coisa boa por aí ainda. Acompanhe a gente nas redes sociais. Bom, eu quero apresentar para vocês a comissão organizadora dessa palestra. Bom, temos a professora doutora Rosângela Maruque, que é a coordenadora do Núcleo de Estudos, também professora do Departamento de Entomologia. Eu faço parte da gestão de pessoas do Núcleo. A Kenia Santos, que é da Secretaria, e a Bruna Correia, que é membro do Núcleo de Estudos também. Todas nós três somos alunas do programa de pós-graduação de entomologia. Bom, eu quero passar alguns recados para vocês. Pessoal, só para confirmar, vocês estão vendo a minha tela? Está certinho? Beleza? Bom, quero passar dois recados. Primeiro, o formulário da lista de presença, ele está disponível na descrição do vídeo, tá? A gente vai liberar o formulário às 18h45. Então, eu só preencho o pessoal que fez a inscrição para o recebimento do certificado, tá, Joia? E o outro recado é quanto às perguntas. Eu peço para que vocês enviem as perguntas no chat, tá? Que ao final da palestra, a gente vai abrir para as respostas pelo Luiz Renato, o nosso palestrante de hoje. Tá ok agora? Bom, gente, a nossa palestra de hoje, sobre controle biológico em florestas plantadas, nós convidamos o palestrante Luiz Renato Junqueira. O Luiz Renato, ele é engenheiro florestal pela Universidade Federal de Lavras e também mestre em ciências florestais pela FCA Unesco de Botucatu. O Luiz Renato, ele é coordenador executivo do PROTEF, que é um órgão dentro do IPEF. E, Luiz, desde já, eu quero agradecer imensamente por você ter aceitado de prontidão o nosso convite. Tá ok? Então, eu quero passar a palavra agora para o Luiz. Obrigado, Júlia. Quero agradecer também a todos os membros do comitê aí pelo convite, na pessoa e da doutora Rosângela. Vai ser uma satisfação muito grande poder conversar um pouco com vocês hoje sobre controle biológico em florestas plantadas. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade. Quero também dizer e elogiar a iniciativa de vocês em trazer esse tema não só da parte de florestas, mas investir aí no curso, nesses cursos, nessas lives aí do grupo do Neento, do seu núcleo de entomologia. Então, para a gente começar aqui, eu vou compartilhar minha apresentação com vocês. Fiz uma apresentação aqui breve. Acredito aí que a gente vai tomar de 30 a 40 minutos aí. o que deixa para a gente aí um tempo razoável para algumas perguntas. Aquelas perguntas, como a Júlia já disse, que foram direcionadas aí pelo chat, que não foram respondidas. Depois eu dou uma olhadinha lá. Se tiver o e-mail, se a pessoa deixar o contato, eu consigo depois fazer um retorno por e-mail. Claro aí, se tiver dentro aí do meu alcance. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. E a gente já começa a nossa apresentação. Ótimo. Acredito que vocês já estejam vendo aí a minha tela. Então, eu vou começar aqui, ok? Bom, então, como a Júlia me apresentou, meu nome é Luiz Renato, eu trabalho no IPF, né? E o IPF tem aí, vamos dizer assim, os seus departamentos, né? E o Programa de Proteção Florestal, que é que desenvolve pesquisa com pragas, doenças e plantas daninhas, mas é um deles, né? Então, é nesse grupo que eu faço a coordenação executiva, né? Dos processos, projetos, junto aí com a equipe de empresas e também com a ajuda aí das universidades aí. Então, eu vou começar aqui só falando um pouquinho do que a gente vai abordar hoje. Como aqui a nossa expectativa é de um público bem diverso, pessoal da agronomia, né? Pessoal da florestal. Então, eu quis começar dando um passo atrás, trazendo alguns dados do setor florestal para ressaltar um pouco aí de como é que ele funciona, né? Como é que é os números, como é que são aí as iniciativas que o setor tem. Então, para a gente conhecer um pouquinho todo esse pano de fundo que a gente vai estar falando quando a gente estiver falando de pragas florestais e controle biológico. Depois eu vou entrar diretamente aí na questão do controle biológico, né? Trazer alguns exemplos daquilo que foi feito aqui no Brasil já, né? Falar um pouquinho de controle biológico, tanto em pinos quanto em eucalipto. E depois, no final, preparei um slide aí, como eu sei que tem muito aluno ouvindo a gente, pessoal da graduação, da pós-graduação, falar um pouquinho do que a gente imagina, né? Das percepções que eu tenho do mercado de trabalho e de controle biológico em florestas. Então, seguindo aqui, eu trouxe essa imagem aqui só para contextualizar inicialmente o nosso setor. Então, dentro daquilo que a Embrapa, no levantamento da Embrapa, fez alguns anos atrás, né? Sobre o uso da terra aqui no Brasil, a gente percebe aí, dentre os vários usos, que a subcultura, né? Que são as florestas plantadas, elas ocupam cerca de 1.2 do nosso território nacional. E esse 1.2, ele está distribuído aí, principalmente em duas espécies florestais plantadas, o eucalipto e o pinos. E um outro aí, cerca de 600 mil hectares, com outras espécies. O eucalipto, claro, aí é o campeão em área plantada, com quase 6 milhões de hectares, mas o pinos também tem uma área bem expressiva e é bem representativa, principalmente no sul do nosso Brasil, né? Com aí quase 1 milhão e 600. E tudo isso gera uma quantidade enorme de retorno para a nossa sociedade. O PIB, considerando o PIB nacional, o setor de florestas plantadas, ele é responsável aí por 1.3 do nosso PIB, considerando toda a parte aí de cadeia, de distribuição, as indústrias, a parte madeireira. E quando a gente olha na questão do PIB industrial, ele vai para 7%. E gera aí, de forma direta e indireta, cerca de 3.8, quase 4 milhões de postos de trabalho, de empregos. Isso de maneira direta e indireta. E além disso, né, como tem alguns casos também na agricultura, o setor florestal, ele também tem alguns selos de certificações, né? São dois selos aqui, o PFC, que aqui no Brasil é chamado de SerFlor, e o FSC. Esses dois selos são certificações voluntárias, né? Os reflorestadores, os fazendeiros, as empresas, eles voluntariamente aderem, se aderem a esses selos, a essas certificações, e passam, então, a cumprir com suas diretrizes, com suas orientações, dentro de cada peculiaridade aí do sistema de manejo. Como é que está a distribuição dessa área, né? Esses 6, 7 milhões de hectares aí de florestas no Brasil. Então, a gente tem uma diversidade tremenda, de norte a sul, literalmente falando. A gente tem floresta aqui no Amapá, e tem floresta no Rio Grande do Sul. É claro que a gente tem, historicamente, estados que são mais tradicionais do cultivo de florestas plantadas, como o caso de Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o próprio Espírito Santo. Mas a gente tem outros onde essa atividade está se desenvolvendo, como é o caso do Mato Grosso do Sul, já há algum tempo, o próprio Maranhão, Piauí, Pará. Então, a gente vê aqui que não existe uma concentração muito grande do setor florestal, das florestas plantadas. Você tem grandes áreas mais representativas em alguns estados, mas, de forma geral, você encontra aí essas florestas distribuídas aí de norte a sul do nosso país. Isso é muito importante depois, quando a gente for conversar mais à frente. Além disso, né, o Brasil, ele é líder mundial em produtividade tanto de pinos como de eucalipto, né, além da gente produzir mais por hectare plantado, o nosso ciclo de rotação, a rotação da cultura, ela é bem mais curta que em outros países, né, aqui no Brasil a gente fala aí de 6, 7 anos para eucalipto, em outros países você fala de 12, 14, 20, para pinos, então nem se fala, né. Nós somos hoje o maior exportador de celulose do mundo, né, quem mais exporta celulose no mundo é o Brasil, né, e tendo como base esses dados da indústria brasileira de árvores, da IBA, que é a Associação Nacional do Setor, os investimentos que essas empresas fizeram, as associadas da IBA, em pesquisa e desenvolvimento florestal, então esse dinheiro que elas investiram, né, dinheiro privado, né, foi da ordem em 2018 de 25,8 milhões, né, então a gente tem um setor bem organizado, né, distribuído ao longo do nosso país e que investe e acredita na pesquisa, e a gente vai ver, principalmente hoje, na parte de controle biológico, o que que esse investimento, ele reflete em alternativas, em coisas que são buscadas e em resultados pra superar aí os desafios que se apresentam. Então eu coloquei aqui essa foto, né, ela é de um infográfico da própria IBA sobre uso múltiplo do eucalipto, então se você não conhece o site da IBA, entre lá, dê uma olhadinha, deixei o link aí, depois eu vou compartilhar essa, pedir pro pessoal do Neento compartilhar a apresentação com vocês, vocês vão ter acesso a tudo isso, né, então eu coloquei essa imagem aqui propositadamente, não dá pra ler nada, mas é pra gente ter uma ideia da quantidade de produtos que uma floresta pode gerar, né, produtos intermediários, matéria-prima, mas também produtos finais, lá pra ser prontinho, utilizado pela indústria, né, e é isso que eu quero falar um pouquinho pra vocês, né, quando a gente pensa em floresta, inicialmente vem pra gente aquelas coisas básicas, né, ah, é madeira, ah, é carvão, ah, é o papel, é papel toalha, papel higiênico, essas coisas que vêm na cabeça, e isso é muito verdade, né, a gente tem um setor bem forte, papel de imprimir e escrever, né, mas não é só isso, a gente tem alguns usos muito interessantes, como celulose pra medicamentos, celulose pra alimentos, né, bioplástico, composição de proteção térmica pra aviação, contra congelamento, então você tem aí uma diversidade de uso, e isso só aumenta a cada dia, pela busca que o mundo inteiro tem por fontes renováveis, por materiais renováveis, matéria-prima renovável, e a floresta é uma fonte de matéria-prima muito renovável, quando a gente fala, né, nesse contexto de bioeconomia, né, o papel do setor florestal das florestas, ele é muito importante, né, e esses produtos, eles atendem aí mais de 11 segmentos, né, de utilização, indo aí desde a aviação, da construção civil, até a indústria têxtil, indústria automobilística, gráficas, então aquilo que sai da floresta é muito mais do que só a madeira, é esse que talvez seja o recado que eu quis passar aqui nesse slide, e é interessante que cada vez mais a gente busque e tente gerar valor agregado para todos esses extratos, isso aqui considerando produtos não madeireiros, então assim, é uma gama enorme de coisas que a gente tem ainda para descobrir, para utilizar. Mas tudo tem o seu desafio, né, a gente é líder em tecnologia de produção de florestas, florestas, a gente faz isso muito bem, toda essa liderança, ela não caiu no colo do Brasil, né, isso foi trabalho de diversas instituições ao longo do tempo, as empresas, o IPF, a Embrapa, você tem N atores, as universidades, que desenvolveram toda a parte de silvicultura, melhoramento genético, proteção, controle de mata, controle de formiga, e assim por diante. Mas os desafios não param, né, então eu coloquei esse gráfico na esquerda, não sei se vocês estão conseguindo ler com clareza, mas cada bolinha desse, cada ponto desse, é uma detecção cumulativa, no caso, de um agente exótico, de uma praga exótica, isso considerando só as 11 que se dispersaram mais ao longo do tempo, sem contar todas as que já dispersaram. Aqui a gente está falando de insetos de eucalipto, Então, aquelas pragas que saíram da Austrália e se dispersaram aí mundo afora. E a gente vê uma tendência exponencial, principalmente aí, a partir do final dos anos 80, início dos anos 2000, né, com muito provavelmente ligada a essa intensificação do comércio internacional e trânsito de pessoas e mercadorias, onde a gente manda muita coisa para todo lado, é, agora a gente está todo mundo parado por causa da pandemia, mas todo mundo viaja a todo instante, várias pessoas no mundo inteiro, né, e isso muitas vezes tem um preço. A gente tem alguns problemas, indo para o lado um pouco mais técnico, né, de muitas vezes não conhecer essas espécies, né, as espécies a gente sabe, por exemplo, que na Austrália, berço do eucalipto, elas são nativas, então muitas vezes, a própria Austrália não tem conhecimento, né, daqueles insetos que não são pragas, porque eles estão no seu ambiente natural, é, raramente aparecem, e muitas vezes, quando ele é introduzido num outro país, ele se torna uma praga, né, o percebejo bronzeado é esse caso, um desses, né, ele foi ser identificado fora da Austrália, né, nem se sabia que existia esse inseto lá dentro. Então, essas questões de não saber as espécies que existem, a gente tem espécies crípticas, né, muitas vezes você acha que é uma, é outra, é um complexo de espécies, né, sem falar e entrar na parte dos patógenos, né, quando a gente fala de micro-organismo, principalmente aqueles endofíticos, né, que ficam ali dentro da planta, e pra onde ela vai, ele vai também. E isso se reflete, claro, dentro do nosso plantismo, né, então aqui, nos plantios de eucalipto, principalmente, que são nessa base de dados que eu tô apresentando pra vocês, né, isso se reflete aí, em quatro aqui dos nossos agentes que eu listei aqui, o gorgulho do eucalipto, o percevejo bronzeado, o cilídeo de concha e a vespa de galha, todos eles exóticos, né, as lagartas esfoliadoras ocorrem em espécies nativas, e o besouro amarelo também em espécies nativas. Mas, a exceção aqui das lagartas esfoliadoras, que tiveram um surto bem grande em 2018, as pragas exóticas é que dominam a problemática, é que dominam as áreas de cultivos florestais no país, né, dominam no sentido de são as mais frequentes, são as que mais aparecem, e são as que mais causam dano. Portanto, são aquelas que a gente tem o maior cuidado em manejar, são aquelas que a gente investe mais na hora de desenvolver uma alternativa para o manejo integrado, né, seja uma alternativa biológica, seja uma alternativa química, um monitoramento, seja qual estratégia você esteja pensando, resistência de plantas, né, e aí, principalmente aqui, o psilídeo e o percevejo bronzeado, né, são duas pragas aí consideradas chave para a eucaliptocultura hoje aqui no Brasil. Nesse contexto todo de problemas, histórico, o setor, a gente tem o IPEF, tá, e eu quero tentar passar aqui para aqueles que não conhecem muito bem, como é que o IPEF atua, né, dentro do setor, dentro desse hall aí de norte a sul de empresas, de reflorestadores, né, e também essa questão de trabalhar como é que o IPEF se engaja e pesquisa alternativas, métodos de controle, programas de controle biológico para pragas florestais. Então, o IPEF é um instituto que tem mais de 50 anos, né, ele foi fundado em 1968 e ele basicamente congrega aí o setor privado, os produtores de base florestal, que a gente chama aqueles que têm florestas plantadas, e busca na academia, no centro de pesquisa, pesquisadores com expertise em áreas que são de interesse para desenvolver projetos de pesquisa cooperativos, né, então é basicamente essa a nossa missão, a gente identifica um problema, um desafio a ser superado, né, hoje a gente tem dentro do nosso grupo, esse ano a gente está completando 20 anos já de atuação com o Protef, né, a gente tem mais tempo com outros nomes, só com a parte de insetos, mas uma demanda natural e um fluxo natural de demandas, oportunidades, desafios, que são reflexo de tudo aquilo que a gente já construiu junto com o setor, junto com as nossas empresas filiadas, né, então a gente procura esses desafios, entende esses desafios e procura a gente na academia que tem interesse, que tem capacidade e que consiga, junto com a gente, desenvolver soluções em diversas áreas, controle biológico, manejo integrado, semioquímicos, é claro que cada abordagem ela é mais ou menos importante quando a gente está explorando diferentes tipos de praga, diferentes tipos de inseto, né, então dentro do IPEF a gente se organiza nesses grupos temáticos que a gente chama os programas cooperativos e eu faço parte do programa cooperativo de proteção florestal, o Protef, que tem hoje 19 empresas filiadas, a gente desenvolve parcerias aí dentro do Brasil com a Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, em Botucatu, com a Embrapa, Embrapa Meio Ambiente, Embrapa Florestas, e com a Universidade Federal de Viçosa também. Além disso, a gente tem o nosso parceiro institucional AIBA, que suporta muita gente em questões institucionais e a gente nas questões técnicas, mas também temos parcerias fora do Brasil, como é o caso da Universidade Sunshine Coast na Austrália e da FAB, que é o Instituto de Pesquisa da África do Sul. Tudo isso para ajudar a gente principalmente no manejo de nossas pragas e nos programas de controle biológico, que é a nossa principal linha de atuação dentro do programa. Então, a gente precisa conhecer o que existe na Austrália, por exemplo, para a gente saber manejar, buscar agentes de controle biológico efetivos para as pragas que a gente tem ou que venham a ser introduzidas no nosso país. A gente tem vários pesquisadores ligados, vários alunos, a gente tem os nossos grupos de trabalho dentro do programa, desenvolvendo pesquisas, desenvolvendo protocolos, documentos técnicos que ajudam o manejo no dia a dia das nossas empresas. Mas indo então diretamente para a parte mais interessante que é a questão do controle biológico, é importante a gente ter em mente alguns marcos. Então, historicamente, o controle biológico ele é empregado em plantias florestais. A gente vê a menção de controle biológico em florestas há muito tempo. Um bom tempo se pesquisa, se procura em pínus, em eucalipto e principalmente. A gente vai abordar aqui hoje alguns casos desenvolvidos. Então, não está nem perto da minha ideia hoje falar sobre tudo com detalhes de todos os programas de controle biológico que já existiram no Brasil, em florestas. Isso a gente poderia gastar a noite inteira até meia-noite e talvez não falar tudo de todos. Mas hoje a ideia é passar por alguns, cada um com seus desafios, sucessos e particularidades e dar para vocês aí uma ideia de como é que é a questão do controle biológico com floresta. Isso considerando pinus e o eucalipto, que são as duas essências aí mais plantadas. Então, com relação ao pinus, a gente vai passar aí pelo programa da Vespa da Madeira, um programa super emblemático, um orgulho para todo o Brasil, esse programa bem sucedido aí, conduzido com maestria pelas empresas lá do Sul, com apoio aí da Embrapa Florestas, o FUNCEMA, as associações, um programa muito robusto, já há muito tempo sendo utilizado. E na parte do eucalipto, a gente vai passar por três programas, primeiro pelo Percevejo Bronzeado, que é um programa de controle biológico que eu vou usar como um modelo para a gente entender um pouquinho melhor como é que na prática a gente constrói um programa de controle biológico, ele é bem recente, depois a gente vai para o Psylid de Concha, que é um programa de controle biológico um pouquinho mais antigo, mas que ele ainda precisa de alguns ajustes e para outra questão histórica dentro da parte de eucalipto que são as lagartas desfoliadoras, que para a gente é bem importante também e bem pesquisado há muito tempo. Então eu vou começar aqui com o caso que eu tinha dito como modelo de como criar um programa de controle biológico pensando em macro-organismos, parasitoides, micro-organismos são um pouco diferentes em algumas coisas. então só para contextualizar rapidamente, depois vocês podem buscar mais informações, esse é o percevejo bronzeado, então aqui a gente tem um inseto adulto, a ninfa e os ovos, os ovos são esses pontinhos pretos aqui colocados em massa, aqui uma folha muito infestada com os insetos, ele é um inseto sugador, é um eníptero, e aqui na foto da direita, vocês veem aqui, esse é um experimento que a gente fez, então aqui a gente tinha feito tratamento químico, era um inserimento de dano, e aqui a gente não tratou nada. Então esse aqui é o efeito mais aí depois do ataque do percevejo, onde ele suga o conteúdo ali das folhas, o conteúdo celular, e as folhas começam a secar, secar, e isso aqui vai cair, você vê a quantidade de folha que tem aqui, a quantidade de folha que tem aqui, então causa uma desfolha intensa, principalmente isso ocorre na época seca, então a planta já quase não está crescendo, ainda sofre uma desfolha dessa. Então esse é um dano bem característico, ele chama o percevejo bronzeado porque ele causa esse dano chamado bronzeamento nas folhas. Então a praga é bem problemática, foi introduzida aqui no Brasil em 2008, é de origem australiana, está dispersa aqui para o Uruguai, Brasil, Argentina, África do Sul, a Europa, então é uma das que mais se dispersaram também. Então falando do caso do percevejo bronzeado, então ele teve sua introdução em 2008, como eu comentei. Então a primeira coisa que a gente faz quando a gente encontra um inseto exótico novo é identificar ele, claro, sabe, pô, o que está acontecendo aqui, quem é essa pessoa nova aqui, esse inseto novo que está chegando aqui. E a gente, a partir do momento que a gente identifica ele, a gente tenta procurar no seu centro de origem, aqui tem um mapa da Austrália, aonde é que ele ocorre, aonde que está a sua ocorrência natural. E aí, um pouco mais básico nas aulas de cultura biológica, o centro de ocorrência dos insetos é ali onde você tem eles em equilíbrio, é onde você espera encontrar os inimigos naturais ali que estão adaptados a fazer a predação, ao parasitismo, ao micro-organismos e assim por diante. Então a primeira coisa que a gente faz num programa de cultura biológica é de insetos exóticos, é identificar seu centro de origem e isso, as parcerias nesses países, no nosso caso da Austrália, é importantíssimo porque permite que a gente consiga direcionar uma série de atividades muitas vezes sem ir, sem se deslocar até lá. Então, foi exatamente isso que a gente fez, a gente trabalhou aqui direitinho, procuramos o centro de origem, ele ocorre principalmente lá na Austrália em árvores urbanas, então a gente achou ele lá e conseguiu identificar em algumas árvores em Sidney e em alguns lugares dentro da Austrália. Em 2012, a gente fez aí a primeira, não foi a primeira, mas a que a gente conseguiu ter sucesso na introdução do parasitóide no Brasil e o parasitóide nesse caso era o clerocoides novo. E aí alguns vão falar poxa, mas vocês identificaram o bicho em 2008 e conseguiram trazer o inimigo natural em 2012? Em 2008, quando a gente identificou esse inseto aqui no Brasil, ele ainda passou por, estava passando por algumas adequações de taxonomia para ver se era peregrinos, tem o tamastocóris atrálicos e além disso a gente tem que primeiro procurar o inimigo natural, então se a gente não conhece nem um inseto, que dirá se ele tem algum controlador efetivo? Então todo esse tempo é o tempo da pesquisa em procurar um centro de origem, identificar os inimigos naturais associados, identificar esses inimigos naturais que muitas vezes não existem relatos dele, para depois identificar um candidato que possa ser interessante, lembrando que ele tem que ser um candidato específico, a gente quer dentro de um programa de controle biológico, alternativas, parasitoides, inimigos naturais que sejam específicos, que venham para controlar esse inseto exótico e nada mais, sem influenciar a nossa fauna, a nossa entomofauna nativa, outros percebidos aqui do Brasil, então isso é um trabalho que a gente é um afanilamento e com esse parasitoide aqui a gente conseguiu isso, a gente fez inclusive alguns testes, outros países como a África do Sul também fizeram e ele praticamente não tem capacidade nenhuma, não tem capacidade nenhuma de parasitar outras espécies de percevejo. Aí a gente passa por todo o processo da quarentena, então esse material chega oficialmente no país, tem o processo também de liberação desse material pelo governo brasileiro, a gente faz um pedido, etc e tal, tem uma burocracia envolvida, e aí a gente consegue fazer a quarentena do inimigo natural e então após a quarentena, liberação pelo fiscal federal agropecuário, a gente consegue levar esses parasitóides, esses inimigos naturais aí para dentro dos laboratórios de pesquisa. E aí sim começar a trabalhar e a pesquisar aí como é que a gente vai criar, qual que é a melhor temperatura, qual que é a dieta, qual que é a densidade que eu coloque, é dois por potinho com 50 ovos, dez por potinho com cinco ovos, né, então a gente começa a desvendar toda essa parte da pesquisa básica, né, e nesse caso, né, para a maioria das pragas florestais, além do inimigo natural, você tem que, junto, manter criações do hospedeiro, né, então por essa característica tão desejável que é a especificidade, né, ela é boa, porque você garante que aquele inimigo natural, ele é eficiente para a praga e só para ela, mas também te faz ter que produzir o hospedeiro para que ela possa se reproduzir, e se não, você não consegue produzir, fazer as pesquisas e liberar para ver os resultados. Depois das pesquisas básicas, a gente foi para alguns ensaios de liberação e estabelecimento em campo, então entender, olha, como é que será que, quantos que eu libero por potinho, qual que é a distância, a gente ainda está finalizando algumas coisas disso, porque são dados bem complicados de conseguir, muitas vezes, tem muitas variáveis envolvidas, mas ver se ele tem capacidade para suportar as condições de campo, né, no laboratório, é laboratório, temperatura constante, controlada, BOD, mel, 10%, etc e tal. No campo, ele tem que se alimentar, ele tem que procurar néctar, ele tem que procurar alguma coisa, e tem que, inclusive, procurar o hospedeiro dele, a praga, né. E a gente, felizmente, teve bons resultados com esse programa, né, então, já em 2013, a gente viu aí bons resultados do programa de controle biológico, né, não sei se dá para vocês verem o gráfico aqui, mas as barras, eles são números de parasitoides liberados, isso é um teste que a gente fez em uma área em Minas, e a linha tracejada é a área infestada, então, conforme a gente aumenta anualmente a liberação de parasitoides, e isso só com o controle biológico, então, você imagina que eu não tenho aqui nenhuma intervenção química, nada além do controle biológico com o parasitoide, né, a gente saiu aqui de quase 50 mil hectares atacados, com aquele sintoma que a gente viu lá, tudo secando, tudo caindo, tudo esfolhando, para que praticamente 10 mil hectares atacados, quatro anos depois, numa situação muito melhor, mesmo essas áreas atacadas, poxa, 10 mil hectares ainda são 10 mil hectares, mas uma situação de intensidade de ataque muito menor, muito mais baixa, né, então, isso para a gente falou, pô, esse parasitoide, esse inimigo natural tem um potencial tremendo, e ele se estabeleceu nessa área em específico, em outras também, e ele faz o controle até hoje, né, você muitas vezes precisa fazer uma outra inoculação, para conter um foco, alguma coisa, mas é muito comum você ir numa área, coletar um ramos lá, que tem alguma postura do percevejo, esperar e emergir algum parasitoide, né, então, isso é uma coisa que, para a gente, deixa a gente muito satisfeito, né, pensando no trabalho, no tempo, no recurso que foi investido para isso, né, e a gente continua aí desde 2014, já vão fazer seis anos, né, as melhorias contínuas desse processo de criação, liberação, estabelecimento, né, a gente tem duas, dentro do Protef, a gente tem duas, dois centros de pesquisa bem fortes nesse tema, né, a FCA Unesp, lá em Botucatu, com a equipe do professor Carlos Wilken, e a Embrapa Florestas, lá com o professor, com o doutor Leonardo Barbosa, também desenvolvendo muita coisa, é, para esse, para esse parasitoide, para essa praga até hoje, né, e aí a gente agora começa a refinar as coisas, criação massal, temperatura, armazenamento, né, aqui alguns testes que a gente está fazendo com endossimbiontes, comparação de populações, né, então a gente começa a melhorar, a pequenificar ainda mais as criações, ok? Então, o Percevejo, eu passei com um pouco mais de detalhes o processo do controle biológico dele, né, desde a sua identificação, até as pesquisas que a gente faz até hoje, tudo, para a gente ter um panorama, pelo menos, de uma praga do programa de controle biológico, como é que ele funciona, né, existem algumas exceções, algumas etapas que você pula, ou algumas etapas a mais, dependendo do que você está trabalhando, mas esse processo de identificação, prospecção no centro de origem, seleção dos inimigos naturais, quarentena, pesquisas básicas, ensaios de liberação a campo, ele basicamente se repete, e depois a mensuração de suficientes, se repete praticamente em todos os controles, os programas de controle biológico, quando a gente fala de agentes exóticos, ok? E aqui, só para ilustrar, então, como é que é hoje, o manejo biológico do percevejo bronzeado? A gente tem o parasitoide de ovos, aí o clorocoide snook, que toma conta que aqui é uma mini representação do ciclo do inseto, tá? Então, faz de ovo, ninfa e o adulto, então aqui, quem age sobre o ovo é o parasitoide, né, a gente tem aqui alguns relatos e algumas pesquisas sendo feitas, né, com crisopídeos, né, alguma coisa já foi publicada até lá pela Embrapa, pelo doutor Leonardo, né, com crisopídeos aí, o potencial deles de predação de ninfas e adultos, e a gente tem também a possibilidade de utilizar aí os fungos entomopatogênicos, né, metarrísio, bovéria, né, tem algumas teses, dissertações, encontrando outros fungos, é bem comum após uma chuva em alguns casos onde tem infestação dessa praga, casos de episodia, né, você vai lá, semana passada tava tudo vivo, na outra semana tá tudo morto, e aí quando você começa a pegar os insetos, isolar a câmara úmida, você identifica uma série de patógenos ali, entomopatógenos que causaram essa episodia, né, então isso é bem comum e tem algumas pesquisas mostrando um potencial pra uso também com fungos entomopatogênicos, né, tanto no caso do percevejo quanto no caso do psilídeo, eles ocorrem na época seca, na época mais seca do ano, que pode prejudicar um pouco esses fungos, né, muitas vezes eles precisam de uma umidade aí, talvez, mesmo que só noturna, né, pra aí conseguir expor o lar, conseguir, né, atacar os insetos, né, e muitas vezes quando isso, você pega o inverno de Minas, né, um período seco, né, praticamente não chove, temperaturas altas, umidade do ar muito baixa, fica difícil pra você utilizar algumas alternativas dessas. Então, entrando agora no psilídeo de concha, e aqui eu vou passar um pouco mais rápido, tá, vou comentar alguns aspectos gerais e entrar no programa de controle biológico do ponto de vista do ciclo de vida, tá ok? Então, depois, se vocês tiverem mais dúvidas ou quiser saber mais sobre alguma praga em específico, né, pode entrar lá no site do IPEP, a gente tem algumas informações, né, se quiser me mandar um e-mail, vou deixar meu e-mail no final, a gente responde algumas dúvidas também, tá? Então, o psilídeo de concha, ele é um outro inseto exótico, também de origem australiana, tá, chegou no Brasil aí por volta de 2003, tá, foi identificado aqui primeiro em São Paulo, já, pulou algumas barreiras aí, e ele também, assim como o percevejo, ele é um inseto sugador, né, e ele ataca aí, tem uma característica bem peculiar, que é essa formação das conchas, né, então a ninfa dele, que é essa fase aqui, ela se esconde embaixo de uma concha, ela fica ali embaixo de uma concha protegida, sugando a seiva da planta ali, né, aqui na foto da direita, a gente vê aqui um talhão pouco atacado de eucalipto, mas aqui um talhão bem atacado, então você vê a diferença no número de folhas, né, então ele começa a sugar a folha, a folha começa a entender que o balanço fotossintético, a respiração dela, ela tá muito ruim e ela começa a abortar aquelas folhas, né, o processo que a gente chama de abscisão, né, então a planta fala assim, essa folha tá me dando prejuízo, vou jogar ela fora, então ela praticamente se desfolha sozinha, né, e ele tem uma característica que ele costuma atacar sempre no ponteiro, então é bem comum você ver um ponteiro desfolhado aqui, talvez não esteja muito nítido, mas depois vocês olhem na apresentação, né, tem aqui, começando uma desfolha de ponteiro aqui, né, os ponteiros ficam aquele, aquela sintoma de estiolamento que a gente chama, né, então ele começa por aqui. É uma praga que deu muito trabalho, aí de 2003 até 2008, 2009, com a chegada do percevejo, eles meio que inverteram a balança, então o psílídeo caiu, foi caindo gradativamente e as áreas com percevejo foram aumentando gradativamente, né, então provavelmente a gente associa isso a uma competição entre esses dois insetos, praga, né, o percevejo ocupando o espaço do psílídeo e agora quando a gente está vendo uma redução das áreas atacadas do percevejo, principalmente em algumas regiões, o psílídeo está conseguindo retomar aí, vamos dizer assim, essa soberania que ele tinha, né, nessas áreas aí de eucalipto, tá. Então, o ciclo biológico deles são, assim como o percevejo, é bem parecido, mais ou menos 30 dias, tá, isso varia, tá, varia, do material genético estudado, varia dependendo um pouco das temperaturas, das condições, então tem, se é macho, se é fêmea, né, então tem algumas coisas aí que varia, mas no geral, a gente considera aí cerca de 30 dias. E aqui também a gente tem uma representação do ciclo, considerando a fase de ovo, né, essas bolinhas aqui amarelas, aqui um psílídeo formando a ninfa, né, formando a concha, né, então ela faz essas hastes aqui, depois vem fechando por cima, e aqui uma fêmea, né, um adulto já, já formado, tá, então pra esse inseto hoje, a gente tem relatos de campo, alguns estudos prévios que, pra esses predadores que a gente chama de generalistas, né, até tava conversando com a professora Rosângela, ela tá começando um projeto com isso, bem interessante, pra entender melhor o papel deles, dentro do manejo do psílídeo, né, então, por que que eu chamei ele de predadores generalistas, né, são generalistas, né, mas a gente tem um outro predador que a gente já identificou, o atopozelos, que ele parece ter uma preferência pelo psílídeo de concha, né, então, em alguns estudos que a gente já fez, a relação de densidade e dependência desses predadores com as infestações elucina um pouco, porque ele pode até se alimentar, mas, sabe, né, aquela questão básica de entomologia, né, ele não tá ligado, não acompanha a flutuação populacional da praia, tá, além disso, a gente tem aí a principal ferramenta de controle biológico dele, que é o parasitóide também exótico, o psiléfagos blíteos, né, o psiléfagos blíteos também foi introduzido aqui no Brasil, né, é um inseto aí, vocês podem ver uma foto que chama bastante atenção, ele tem esse verde metálico, um inseto bem bonito, né, que faz aí o parasitismo das ninfas, né, então aqui atuando na fase das ninfas, tá, esse parasitoide em algumas regiões ele faz um bom trabalho, mas a maioria das regiões ele não faz um bom trabalho, né, a gente tem N hipóteses pra isso, uma delas esbarra na, na parte genética desse, né, desse parasitoide, né, ele tem uma base genética muito restrita, então a população, ela praticamente a gente não consegue se manter ao longo do tempo, ela começa a degenerar, né, então, talvez aí no futuro novas introduções possam ocorrer pra aumentar esse pool gênico aí, essa, essa diversidade, né, gênica aí que existe pro parasitoide hoje aqui, tá, ele tá presente na maior parte das regiões, quando a gente visita um surto de psilívia, é muito comum a gente achar esse parasitoide, ele é fácil de ver visualmente, mas os sinais que ele deixa quando ele, quando ele sai da ninfa após parasitar, ele fura a concha, né, eu não trouxe nenhuma foto aqui, mas vocês colocaram no Google, é bem simples, né, ele faz um furinho na concha, então você sabe se a concha tá parasitada, se é que saiu um parasitoide dali, ele deixa a múmia muitas vezes, né, então você consegue ver essa ninfa aqui totalmente de cor diferente, lá paradinha, assim, se mexer, a pulpa muitas vezes dentro da ninfa, então é fácil de ver, você reconhece esse parasitoide em muitas ocasiões, mas mesmo assim a população do psilídeo, ela é alta, começa a desfolhar e você precisa de outras intervenções que não somente do culturo biológico. Assim como o Percevejo, né, os fungos endomopatogênicos funcionam bem, né, para o psilídeo também, tá, sobre aquela mesma condição, né, como é de época seca, muitas vezes pode ter algum problema, mas existem testes, dissertações, teses, informação, que leva a crer que existe uma eficiência boa, né, dos fungos endomopatogênicos para o controle do psilídeo de concha, tá, então tem várias coisas, né, e um outro, é, e uma outra coisa diferente que você tem no psilídeo de concha que atrapalha um pouco os predadores é a concha, tá, então assim, esses predadores, eles conseguem predar as ninfas se ela encontrar a ninfa sem concha, muitas vezes eles não conseguem levantar a concha, agora os ovos não, os ovos eles predam de uma forma bem tranquila, que é um pouco diferente desse predador aqui do Atopozellus, né, que foi um predador que a gente identificou aí já há alguns anos, vem estudando ele, que aparenta, né, dentro do teste que a gente faz, ter uma preferência e procurar por ele, né, pelo psilídeo de concha dentro da planta, né, nos plantios, né, e ele tem uma capacidade de predar tanto os adultos, tanto as ninfas, e ele tem um negócio interessante, que ele usa o rosto dele, o aparelho bucal dele, na verdade, pra erguer um pouquinho a concha e conseguir, como uma alavanca mesmo, e conseguir alcançar a ninfa e sugar a ninfa, né, então ele tem aí uma engenharia aí pra conseguir se alimentar, né, vive bastante também, então, pro psilídeo de concha, apesar da gente ter aí uma série de estratégias que a gente possa utilizar, né, o controle biológico dele ainda tem muito pra avançar, principalmente aí com a questão do psiléficos, né, outros países também usam as mesmas estratégias que a gente usa aqui no Brasil, é mais uma questão mesmo de ajustar, fazer alguns ajustes finos nesse programa de controle biológico que a gente já tem aqui desenvolvido e até em vigor muitas vezes pro psilídeo. Entrando, então, na parte das lagartas, né, então aqui as lagartas, elas são uma gama de espécies, você tem famílias diferentes, a mais emblemática lagarta do eucalipto é a tinteína, né, a lagarta parda, mas você tem outras espécies tão importantes quanto, como a nestalé, que ocorre em algumas regiões, né, a própria glena, a sarsina, não sei se dá pra vocês verem aqui com nitidez, mas todos esses pontos brancos, ou cada um desse ponto branco aqui no tronco da árvore é uma lagarta, né, então aqui é uma infestação, as lagartas, elas repousam aqui no tronco, né, quando não estão se alimentando, a gente tem algumas ocorrências novas aqui, como é o caso da Eaclis, né, uma lagarta que come duas, três vezes mais que uma tinteína, né, praticamente o que a tinteína gasta pra fechar o seu ciclo em número de folhas, ela gasta pra mudar de índice, muitas vezes, ou como por dia, né, então é um negócio muito, muito diferente, e o dano de lagarta não tem como representar melhor, é desfolha, é desfolha, 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 né, os insetos são muito vorazes, as lagartas são muito vorazes, elas comem todas as folhas, algumas espécies aí, a maioria das espécies tem essa preferência do que a gente fala, né, de desfolhar de baixo pra cima, né, as folhas ascendentes, né, começam pelas folhas mais velhas, mas se você não tomar conta, você não tem mais folha, né, ela come tudo que aparece pela frente mesmo, né, são muito vorazes, é um grupo de praga nativo, que ataca e se adaptou muito bem nos eucaliptos, né, o pessoal até brinca, né, fala que quando tem um ataque de lagarta, um surto de lagarta muito grande, você escuta as lagartas mastigando, né, e é quase, quase isso, tá, já foi algum surto, realmente você escuta o barulho do excremento caíno, é um negócio impressionante, é um negócio muito impressionante, tá, esse é um inseto que assusta bastante o pessoal que é de fora do Brasil, muitas vezes aqui da região de ocorrência, tá ok? Né, então assim, como são várias espécies, você tem uma curiosidade muito grande de ciclo biológico, né, eu trouxe aqui o da tirinteína pra ilustrar, né, mas basicamente a gente tem aí os ovos, a lagarta, a pulpa e a mariposa, né, então esse ciclo aí, né, uma média entre fêmea e macho estaria na média de 45 dias aí, tá, considerando aí o ovo, a lagarta, a pulpa e o adulto, aqui uma fêmea, então uma das principais estratégias, né, de controle biológico pra essas lagartas são as bactérias entomopatogênicas, né, hoje, setor florestal, se você me perguntar, qual a principal estratégia de controle de lagarta? bactéria entomopatogênica, BT, bacilos tunigenses, né, dispensa comentários, né, bacilos tunigenses, né, utilizado muito na agricultura, tem um histórico muito grande, super seletivo, pega diversas espécies de lagarta, né, funciona muito bem, interrompe alimentação num curto período de tempo, né, Mas, além disso, a gente tem alguns vírus que ocorrem, aí os vírus não, os vírus são muito específicos, né, então, aí você tem uma, por exemplo, aqui o TAV, que eu trouxe aqui, é um vírus de TNTN-9, né, que já foi identificado aqui no Brasil, né, então, aqui os cristais da bactéria, né, do BT, e aqui uma lagarta morta por vírus, né, ela fica pendurada, né, tem esse aspecto aí bem mole, né, gosmento, né, que ela, quando ela morre infectada aí por lagarta, é, pelo vírus também, ok? Então, a principal estratégia de controle tá em cima do bacilo turingênse, tá, você tem aí produtos comerciais registrados, tem variedades, a mais utilizada é a Crustac, mas você tem a possibilidade de tentar usar um Azawai, alguma coisa assim, também, tá? Tem os predadores, né, esses são muito estudados, muito estudados há muito tempo, né, trabalhos, professores de anúncio, né, lá em Viçosa, com outros pesquisadores, né, laboratórios, assim, que são na área florestal, que são referências, como o laboratório da Valorec, em Minas Gerais, que trabalha com criação de predadores há décadas, né, então, para controle de lagartas, então, muito eficiente, muito bem estabelecido, né, você tem uma série de predadores, né, podizos, brontocores, supúltios, tem os elos também, que é esse aqui, alguns que a gente identifica em campo, aqui o podizos, então, isso aqui tem muita pesquisa, se você for procurar na literatura, você vai achar muita coisa de muito tempo atrás, coisa mais recente, né, e junto com os predadores, parasitóides de pulpa, né, parasitóides de pulpa também, duas espécies, principalmente aqui, o palmísticos, que é essa mais pretinha aqui, e o tricóspelos, que é esse mais marronzinho de olho vermelho aqui em cima, são duas espécies também bem estudadas, né, com bastante eficiência em campo, fáceis muitas vezes de você manter uma criação num laboratório, né, até numa própria empresa, numa fazenda, né, conseguir produzir para você, ter alguma alternativa de controle biológico, ter uma eficiência muito boa, né, é claro que quando você trabalha com, tanto no caso aqui de bactérias entomopatogênicas, como parasitóides de pulpa, com estágios únicos, né, do desenvolvimento do inseto, você precisa estar sempre atento para o monitoramento, né, você tem que sempre aplicar quando a maioria da população estiver naquela fase, na fase mais suscetível, na fase de pulpa, início da fase de lagarta, nos primeiros ínsteres, né, isso não só para lagartas, mas para todos os outros insetos, né, então você tem aí uma série de alternativas, no caso de lagartas, né, e o controle aqui para lagartas, salvo exceções, em alguns casos, ele, de forma única e exclusivamente biológica, se bem manejado, ele pode garantir aí muito sucesso, então se você usar bem os bacilos turigiênseis, usar bem a sua liberação de predadores, complementando ainda o que escapa com os parasitóides de pulpa, muito tranquilamente você consegue manejar as suas áreas com lagartas, sem nenhuma intervenção química, né, é claro que existem exceções, é uma série de coisas envolvidas, monitoramento, as espécies de lagarta, ocorrência, condição climática, mas de forma geral, esse é um pacote tecnológico do ponto de vista biológico muito bom e que funciona muito bem. Bom, então aqui eu quero falar um pouquinho da Vespa da Madeira, né, da Sirix, que a gente já está encaminhando para o final aí, tá, então a Vespa da Madeira é um programa de controle biológico também bem antigo, né, aqui eu trouxe algumas fotos para ilustrar, essa aqui é a fêmea da Vespa da Madeira, aqui é o macho, esse aqui é o sinais que fica na madeira, né, então aqui no Pinos tem alguns orifícios aqui, que é por onde saem os adultos, e quando você vê uma árvore no campo é basicamente isso, né, muito atacada, ela começa a morrer, né, a Vespa coloca o ovo dentro da árvore, injeta junto com isso uma substância mucosa, um fungo, esse fungo, ele é responsável por alimentar a larva, né, e ele também causa o apodrecimento da madeira, né, então você tem as galerias que a larva faz, você tem o fungo que está apodrecendo a madeira em condições de ataque muito grande, tem alguns relatos de uma árvore, uma árvore de Pinos sair mais de 1.600 insetos, né, então é um número absurdo, né, e além disso, de matar, de você perder aquela árvore, se você quiser aproveitar a madeira, a madeira ainda vai ser ruim, tá, porque aqui, por exemplo, o fungo ali, o ataque da Vespa provoca aqui essas, esses raios azulados, aqui, essas manchas azuladas, aqui, uma imagem da Embrapa, tá, mostrando bem certinho, então assim, você vai perder esse preço da sua madeira, perder qualidade, física, mecânica, com o ataque da Vespa da Madeira, tá, com sírix. Aqui, eu trouxe a foto, achei muito interessante, tá, não é uma foto aqui do Brasil, tá, mas vai ajudar a gente entender que tá acontecendo uma coisa muito importante dessa praga ali na frente, né, aqui, é, é uma área que sofreu o ataque da Vespa, então todos esses pontos vermelhos, amarelos, aqui, eles são árvores morrendo, uns em mais ou menos estados já mortos, né, algumas em estágio de, estão morrendo. Mas aqui, a gente tem um talhão verde, aqui, esse quadrado, que o autor marcou em amarelo. Então você perceba que apesar de tá tudo aqui muito atacado pela Vespa e tá praticamente tudo morrendo, esse pedaço aqui não tá, né, e esse pedaço aqui foi exatamente onde foi feito o que a gente chama de desbaste, tá, então pra quem não é florestal e de repente tá assistindo, é o seguinte, você planta uma, faz um plantinho florestal num espaçamento X, por exemplo, 3 por 2, né, e em determinado momento quando as árvores chegam num estágio de competição, você elimina, por exemplo, metade das árvores que estão ali. Então de você ter um espaçamento de 3 por 2, você passa a ter, por exemplo, um espaçamento de 3 por 4, né, onde você tem menos árvores por hectare, né, e por que que isso é importante no caso da Vespa, né, a Vespa, ele é um inseto que foi introduzido aqui no Brasil na década de 80, no finalzinho da década de 80, e ela tem uma relação muito forte com a árvore estar estressada, né, então árvores estressadas por quaisquer condições, seja algum fator abiótico, seja competição, seja alguma injura que ela sofrer, aplicação de herbicida, qualquer coisa, ela é muito suscetível ao ataque da Vespa, né, então a Vespa ela é atraída para aquelas árvores que estão debilitadas, e é por isso que é muito importante dentro do cultivo do Pinos, né, nas épocas certas, nas épocas corretas, você realizar muitas vezes o desbaste, reduzir nessa população, né, de árvores ali e proporcionando para que elas fiquem menos estressadas, menos competição entre elas, o que vai impactar diretamente numa intensidade, num favorecimento do ataque da praga, tá, então esse é um ponto muito interessante, tá, então o manejo servicultural, o planejamento, aquilo que você vai fazer com a sua floresta de Pinos, quando você pensa na Vespa da Madeira, é muito importante, muito relevante. E uma outra técnica que é, assim, que embasa o controle biológico basicamente e ajuda no monitoramento são as árvores armadilha, né, então aqui tá exemplificando como é que a gente faz isso, né, você pode derrubar uma árvore, né, aqui você pode vir com uma machadinha, aplica aqui depois um herbicida, porque aí o que você tá fazendo? Você tá estressando uma árvore de forma não acidental, mas de forma proposital, tá, pra que você depois consiga inocular o controlador biológico, por exemplo, né, o nematóide que a gente vai comentar, pra depois fazer o controle da praga, né, então isso é muito importante, né, do ponto de vista da Vespa da Madeira, né, você ter essas árvores armadilhas pro monitoramento, né, você fazer também, tem outras técnicas, né, amostragem sequencial, né, então você tem aí uma série de coisas bem interessantes que, do ponto de vista subcultural, de amostragem, monitoramento, são bem relevantes aqui pra Vespa da Madeira, tá, esse programa todo de controle biológico da Vespa da Madeira, ele começou lá atrás, né, na década de 90, né, tem aí alguns atores envolvidos, né, acho que o protagonismo aí é da Embrapa Florestas, né, na época, ele já tá aposentado, né, o doutor Edson Iede, mas ele tem lá ainda, existe ainda na Embrapa, a equipe dele, né, a doutora Suzete, né, todo o pessoal que trabalha, e trabalha muito bem, né, com essa praga, com a Vespa da Madeira, né, esse é um negócio, um programa de controle biológico tão emblemático, que ele, e tão, do ponto de vista, assim, tão bem sucedido, que ele permanece até hoje, até hoje, premissas de muito tempo atrás são seguidas, a utilização do nematóide, então se criou lá no Paraná, né, ou também Santa Catarina, os estados ali que plantam cupinos, né, a GFLOR também, que é a associação lá do Rio Grande do Sul, né, o FUNSEMA, né, que era o fundo de controle de Vespa da Madeira, que mudou, mudou o nome agora, mas criou-se um fundo com as associações estaduais, com as empresas, com os produtores de pinos, com a Embrapa, com o Ministério da Agricultura, com o IBAMA na época, né, para criar um programa nacional, né, de monitoramento, com portarias, né, que as pessoas eram, os produtores eram obrigados a fazer monitoramento de sírex, né, dada a importância que essa praga tem, e esse foi um programa de controle biológico que funciona muito bem até hoje e que é orgulho para todos nós que trabalham na área e que é conduzido aí muito bem com maestria aí pela equipe da Embrapa, pelas empresas florestais que financiam tudo isso, né, então é uma coisa que a gente sempre sente muito orgulho e gosta de sempre ressaltar as conquistas que a gente já teve para o nosso setor, né, então o principal aí, fonte de controle é o nematóide, né, o Deladenociricidícola, né, então ele é o nematóide que age, né, apesar dele ser, ele infectar a larva, ele vai agir na fêmea, lá no macho também, né, do inseto adulto, né, esterilizando ela, então ele não mata, ele esteriliza, né, então a fêmea vai colocar aí os ovos estéreis, então apesar dela fazer tudo ali na inserção, né, a oviposição, não sai ali nenhuma outra larva, né, e a gente tem até um produto comercial hoje, que é a própria Embrapa, que registrou, que é o Nematec, né, que é um outro, uma outra, um objetivo alcançado, né, muito importante, a gente tem esse produto registrado hoje, né, dá mais segurança para o controle biológico, pode mandar, tudo certinho, as empresas podem usar uma forma bem mais tranquila, né, então a principal forma de controle hoje é o Deladenus, né, é o nematóide, ele é muito eficiente, fácil de ser aplicado, né, eles têm uma técnica lá, você coloca o gel, injeta o gel em vários pontos da árvore, a vespa, quando vai lá, ela se contamina, a própria larva se contamina, né, é bem simples, eles têm um laboratório de produção massal lá, esse líquido aqui, né, uma suspensão com os nematóides, então, bem estabelecido, vários países no mundo usam, né, a gente importou a espécie que a gente usa aqui, a variedade, a raça que a gente usa aqui, da Austrália, né, já há muito tempo atrás, né, então, funciona muito bem em outros países também, né, Austrália, Nova Zelândia, Tasmânia ali, também sofreram bastante com essa praga, tá, que quando chegou aqui no Brasil, também deu muito trabalho, tá, infectou muito, muito, muitas áreas, tá, e você tem outras oportunidades, né, com os parasitoides aí, da larva, né, que seriam a Ibalia e a Mega Rissa, né, tem a Rissa também, não sei se está presente aqui no Brasil, mas tem esses dois parasitoides aí, eles frequentemente são encontrados, né, você ouve relatos, conversando com o pessoal das empresas florestais, da própria Embrapa, né, mas a quantidade de controle que eles fornecem é bem menor do que o próprio nematóide, né, então eles estão ali presentes, estão ajudando, né, mas quem faz um serviço bruto ali, né, resolve, é o próprio nematóide. Bom, então, dos casos que eu tinha de controle biológico hoje, a gente passou por tudo, tá, então o objetivo realmente foi passar por cima, ter algumas ideias, né, e depois, quem sabe no futuro a gente conseguir evoluir isso, até aqui junto com o Nento, com outros casos, outras oportunidades para outros colegas também abordarem de forma mais aprofundada, né, outros temas, ou até os sistemas que a gente tratou hoje. Eu queria falar para vocês desse guia de controle biológico clássico, tá, então para vocês aí, muitas vezes que estão na universidade, ou mesmo que trabalham aí e não conhecem, a FAO publicou no ano passado esse guia, tá, ele traz aí as boas práticas de implantação de controle biológico, então tem uma parte texto no início, que é bem interessante, e tem um viés bem bacana, que é esse viés prático, né, então o viés de realmente botar o controle biológico para rodar, como é que faz, o que deu certo, o que deu errado, e traz casos de estudo, né, aqui a gente tem aqui o caso de estudo do percevejo bronzeado no Brasil, como um dos casos que foram selecionados, mas tem aqui nesse guia o controle biológico do sírex, tem aqui outros exemplos em florestas, né, tropicais, subtropicais, nativas, plantadas, então eu vou deixar aqui o link, né, depois quando vocês receberem a apresentação aí, vocês conseguem acessar aqui, bem interessante, tá, acredito que tem em espanhol também, além de inglês, pode ajudar um pouco, tá. Bom, e agora eu quero terminar aqui falando do, um pouco, né, da questão do mercado de trabalho para pragas florestais, né, com controle biológico, né, então, assim, o que que eu entendo, é uma percepção minha isso, tá, quando a gente fala assim, olha, eu gostaria de trabalhar com controle biológico em floresta, o que que eu poderia ver, como é que é, como é que não é, não conheço ninguém, né, então eu não poderia deixar de começar, né, a gente tá vivendo uma situação agora com a pandemia que saiu tudo do eixo, né, mas a gente tem que começar com essa frase, o mercado biológico está em franco crescimento, né, isso é absolutamente verdade, e já há alguns anos, né, então a gente tem uma abertura, tanto do ponto de vista dos produtores, agrícolas e florestais, né, uma aceitação, um interesse por parte da academia, dos estudantes, dos empreendedores, e investir, e até investidores, né, investidor anjo, esse tipo de coisa, investir em controle biológico, né, então o mercado só cresce, é coisa de 80%, 70% por ano, eram números loucos, que eu nem sei se estão certos, mas é o que o pessoal apresenta, mas é o crescimento exponencial, tá, então, isso por si só, já é um primeiro ponto, né, é um mercado em ascensão, é um mercado em crescimento, que traz oportunidade pra muita gente trabalhar, né, e isso só tá sendo reafirmado, né, não sei se vocês acompanharam, mas cerca de um mês atrás, se eu não tô enganado, né, foi publicado aí o decreto lá, o Ministério da Agricultura fez até um lançamento, né, do Programa Nacional de Bioinsumos, Bioinsumos é basicamente uma parte do controle biológico também, não é só controle biológico, tem outras coisas, né, fixador de nitrogênio, outros produtos, outros bioprodutos, mas o controle biológico tá lá como um dos atores principais, tá, inclusive com financiamento no plano safra pra biofábricas, né, então, o governo tá entendendo que esse negócio de controle biológico é um negócio legal, e tá ajudando quem quer trabalhar, quem quer investir com isso, tá. Além disso, você tem aí várias posições em academia, nas universidades, né, pensando aí no setor público, nas embrafas, né, se eu não tô enganado aqui, a gente tem hoje no Brasil cerca de 60 cursos de engenharia florestal, tá, então, se as universidades quiserem contratar um professor de proteção florestal, entomologia florestal, o que seja, são 60 vagas, né, e isso considerando só, né, as universidades, né, além de outras instituições que possam ter, né, além da Embrapa, que tem um setor só de florestas, né, tem vários pesquisadores, técnicos, analistas, né, então, assim, tem uma boa oportunidade aí. A gente sabe que agora tá tudo meio parado, né, o governo, né, tá reduzindo custos, tá, por causa do novo concurso, muitas vezes tá mais enxugando as universidades do que ampliando, mas sim, tem uma oportunidade muito boa também pra você trabalhar aí no setor público, em academia e universidade, tá. Tem também o setor privado, né, empresas florestais, né, os meus colegas que trabalham comigo no Profef, né, dentro do IPF, a maioria deles são entomalogistas, né, eles formaram, tem uma colega que formou aí na UFLA junto com o pessoal, tem colegas da Unesp, tem colegas de Santa Maria, tem colegas espalhados aí de Viçosa, de várias universidades, né, todos engenheiros florestais, muita gente com mestrado, doutorado em entomologia, né, então, assim, existe esse mercado pra você aí, que é o graduado, fez um estágio, tem interesse nessa área, em várias posições, né, desde especialista até técnico, analista, né, então, tem aí várias oportunidades aí, e tem os prestadores de serviço também. Você tem empresas hoje, né, tanto dessa parte de controle biológico, mas, né, em outras oportunidades aí na área florestal, que presta serviço, como, por exemplo, empresas de monitoramento, né, empresas que trabalham com monitoramento de pragas, doenças, né, recomendações, né, tem as próprias empresas de controle biológico mesmo, né, várias aí que a gente conhece, né, Copert, Bug, a Bug não existe mais, a Copert, a Pramip, na Florestal tem uma, a JB Biotecnologia, né, que é do Júlio, da Bianca, que são colegas que já trabalharam em empresa florestal, então, tem oportunidades também no setor privado, tá. A gente tem um espaço tremendo pra empreendedorismo e inovação, tá, nessa área, e aí eu até listento parênteses ali pra eu não esquecer de falar algumas coisas, né, então, quando você fala assim, ah, tá, mas eu vou investir em quê? Eu vou pensar em inovar em quê? Né, além de produzir mais inimigos naturais, né, a gente tem uma demanda grande por qualidade, né, teste, qualidade, minha criação tem qualidade, não tem qualidade. Hoje, né, talvez alguém tenha feito essa pergunta, as empresas florestais, algumas delas, produzem seus próprios inimigos naturais, muitas vezes. Tem laboratórios montados, né, eu tenho uma suspeita, né, que eles fazem isso porque não tem ninguém que faça pra eles, tá. Isso pensando no seguinte, né, é muito mais simples pra eles comprarem um produto que venha com qualidade, um inimigo natural, né, da forma que ele tem que vir, do que ficar, manter uma estrutura no laboratório, fazer cola de campo, técnico, laboratório, e assim por diante. Né, então você tem um espaço aí, um vácuo, além de produção, produzir um milhão, dois milhões, dez milhões, mas produzir com qualidade, produzir matéria-prima. Ah, eu não quero produzir o parasitóide final, mas eu vou produzir o hospedeiro X, vou produzir o percevejo, vou produzir uma pulpa, vou produzir uma lagarta, né, liberação, né, a gente vê aí, o pessoal, ah, libera com drone, não libera, é assim, é cápsula, dispositivos, né, a gente até tá testando alguns, são feitos em impressora 3D, então assim, tem um espaço tremendo, tem uma oportunidade, muitas vezes não é fácil, tá. O setor agro, ele ainda tá absorvendo muito dessa demanda, né, você tem aí milho, soja, cana-de-açúcar, grandes culturas que ainda absorvem muito do olhar das empresas, dos empreendedores, pra, de controle biológico. Mas, há um setor florestal, também tem uma oportunidade, também tem muita oportunidade, pra quem queira investir, pra quem queira tentar trabalhar, e buscar alguma coisa, tá. O setor, ele é bem organizado, tá, se não de uma forma institucional geral, mas em regionalidades, você tem várias associações de produtores, né, a de Minas, de São Paulo, do Paraná, da Bahia, do Maranhão, do Mato Grosso do Sul, né, então você tem aí, sempre grupos, que não, que fogem um pouco das grandes empresas, né, ah, então eu não vou negociar só com a Suzano, né, eu negocio com a Suzano junto, mas tem o cara que tem 500 hectares, 50 mil, 200, dentro de uma associação, né, e regionalização de demandas, né, todas as pragas, muitas vezes, não ocorrem em todos os lugares, com a mesma intensidade, com o mesmo problema, há uma mais problema no sul, outra mais problema pro norte, isso aqui é de pinos, isso permite também que você, muitas vezes, se especialize em algumas coisas, né, ah, não quero fazer tudo, mas isso aqui eu consigo fazer, né, e isso é muito importante, né, e pensando nisso, internacionalização, tá, por que que eu tô falando nisso? porque o Brasil, ele tem uma tecnologia em controle biológico de floresta, muito boa, a gente tem muito conhecimento, e muito mais conhecimento do que muitos vizinhos nossos, né, tem muita gente que não tem o nível de conhecimento, não tem os recursos que a gente tem pra trabalhar, pra desenvolver, vocês dentro da universidade, sendo treinados ali, né, então, além de, ah, poxa, eu não quero trabalhar no Brasil, mas tem um mercado na Colômbia, né, Colômbia é um grande produtor florestal, Equador, Argentina, Paraguai, todos os países, Uruguai, todos os países produzem florestas, e tem praga, e é tirinteína, e é perceveja, é psilídea, é vespa da madeira, e outras também, que eu não citei aqui, tá, então, assim, pra fechar, é, tem oportunidade, tá, a gente tem que ampliar um pouco, buscar, entender, mas, leve em consideração isso, que, tenho certeza que, pra vários de vocês, pode aí, gerar uma carreira aí, de muito sucesso, né, e também muito, auto-satisfação, né, uma satisfação de conseguir trabalhar com aquilo que gosta, ou até descobrir que gosta, de trabalhar com floresta, tá bom? Então, eu vou encerrar aqui, faltou meu e-mail, eu vou mandar no chat aí, pra vocês, e agora, eu fico à disposição aqui, pra responder algumas perguntas. Espero não ter passado muito tempo aqui, obrigado. Boa noite, professor, boa noite, todo mundo, eu já fui apresentada, né, eu sou integrante do núcleo também, sou membro, e a gente quer agradecer ao professor, pela, pela palestra, né, pela excelente palestra, tenho certeza que acrescentou muita informação, ótimas informações, para todo mundo, e aí a gente vai começar com algumas perguntas, que a gente selecionou aqui no site, no chat. Eu vou colocar a pergunta aqui na tela, e aí a gente, aí eu passo a palavra para o Luiz. Tá, ok. A pessoa da madeira, ataca exclusivamente a cultura do Pinos, ou ataca outras culturas? E se sim, quais são as culturas? É, Alex, obrigado, obrigado pela pergunta. Sim, ataca outras culturas, tá, é uma série, é, de coníferas, tá, Apex, é, eu não vou saber listar todas aqui, mas não é só Pinos, tá, ela ataca outras coníferas também, tá, é, se você quiser me mandar um e-mail, eu te coloco em contato com o pessoal da Embrapa, eles provavelmente vão saber, te dar as informações certinhas, de quais culturas existe o ataque hoje da Vespa da Madeira, tá, mas aqui, para o Brasil, para a gente, a cultura mais importante é o Pinos, né, e várias espécies de Pinos, né, mas, sim, ele tem capacidade de atacar outras culturas, ela é nativa ali da Europa, né, da América do Norte, e lá ela é considerada uma praga secundária, e ataca uma diversidade aí de plantas, tá, mas é coníferas. Tá, tem outra pergunta aqui, do Luiz, né, com relação aos macrogênios, como estão as pesquisas em tecnologia de aplicação, e se já existe alguma opção de macrobiológico para a Vespa da Madeira? Luiz, com relação à pesquisa de macrobiológico em tecnologia de liberação, tem algumas pesquisas em andamento, tá, a gente tem desenvolvido algumas coisas, tá, dentro do IPF, a gente está desenvolvendo para alguns parasitóides de pulpa, né, tentando entender primeiro com eles, né, mas a gente tem procurado mais entender os dispositivos, né, então, ah, ele é um potinho, ele tem furo, ele não tem, eu solto ele a 200 metros de altura, tem algum dano, não tem, né, então, a gente tem feito essas pesquisas mais para entender a estrutura da tecnologia, a liberação com drone, tá, nesse caso, a gente tem estudado bastante a liberação com drone, né, deixa eu ver o que é mais, tecnologia de aplicação macroagentes, a gente tem um problema, muitas vezes, dependendo dos dispositivos de liberação, ou do que você libera, é predação, então, você imagina, por exemplo, parasitóides de pulpa, se você libera a pulpa ali, ocorre o risco dela cair no chão, muitas vezes, e sofrer uma predação ali por formigas, ou aranhas, ou outro tipo de coisa, então, a gente estuda também mecanismos, substâncias que possam ser utilizadas como repelentes, né, tubos biodegradáveis, e assim por diante, mas tem bastante coisa, o pessoal da agricultura também, né, tem teste com moto, com alguns outros dispositivos, mas é, grande tendência que eu tenho visto, liberação com drone, tá, para macrobiológico, para a vespa da madeira, são aqueles que eu listei para você, que existem em um relato hoje aqui, que é a mega rissa, a Ibalia, acredito que a rissa, já esteve presente por aqui, não sei se é mais facilmente encontrado, tá, mas são essas as opções de macrobiológicos, para a vespa da madeira, tá, no caso da vespa da madeira, pelo que eu sei, que eu acompanho, não existe nenhuma pesquisa mais focada, para tecnologia de liberação, para criação massal, né, se tem algumas ideias, alguns projetos para... Tem uma outra pergunta, do David Luiz, né, quais são as vantagens do controle biológico, em relação ao melhoramento genético? Bom, é... Não... Eu não diria vantagem, tá, David? É... Eu diria que eles são complementares, tá, o controle biológico, né, ele resolve, ou pelo menos, controla, reduz a população, o problema de uma praga que está acontecendo, tá, o primeiro passo, seria que essa praga não estivesse ali, tá, e uma estratégia para isso, que para algumas pragas, algumas doenças, é factível, é o melhoramento genético, né, então eu vou dar o exemplo aqui, por exemplo, da vespa de galha do eucalipto, leptocibe invasco. É... O melhoramento genético, hoje, tem sido o carro-chefe para controlar e para evitar o ataque dessa praga. Ela é muito específica, ataca um grupo de materiais genéticos específicos, então, você imagina o seguinte, se você tem uma planta suscetível do lado, uma planta resistente, né, ela ataca a suscetível, mas não toca na resistente, ou pelo menos, assim, se tenta picar, porque tem muita vespa, e aí não tem muito alimento, ela vai tentar ali, colocar o ovo dela, mas, no geral, é... a resistência, o melhoramento genético, tem que ser o primeiro passo, tá, é claro que, né, você tem aí, duas coisas para olhar, né, a produtividade e o melhoramento, né, a resistência para pragas, né, então, muitas vezes, essas coisas não caminham juntas, então, isso você tem que ter um balanço, né, em alguns casos, talvez seja melhor conviver com alguma praga e trabalhar o controle biológico, mas, em alguns casos, talvez, o melhoramento genético é, olha, eu perco um pouco de produtividade, mas, eu não quero nem que você me fale de vespa de galho, tá, então, assim, não acredito que tenham vantagens, acredito que os dois são complementares, né, e devem fazer parte aí do manejo aí de quem está pretendendo o produto floresta. Temos uma outra pergunta aqui, da Isabela Bueno, ela gostaria de saber se há algum avanço na pesquisa de controle biológico para a formiga cortadeira. Tá, legal. É, formiga é um tema polêmico, tá, controle biológico, né, mas, assim, já foi feito muita coisa, tá, é, já foi feito muita coisa com fungos, então, patrogênicos, né, até com tricoderma, né, controladores biológicos, predadores, né, mas, que eu saiba hoje, né, existem algumas iniciativas para se tentar reestudar algumas coisas, né, o próprio, o próprio IPF aí pelo programa de certificação florestal, junto com as empresas, né, fez alguns testes para entender um pouco, retomar um pouco, principalmente dos fundos endomopatogênicos, né, sozinhos, né, no sentido de tentar ver a eficiência deles polvilhada, uma tecnologia de aplicação diferente, misturado com ingredientes ativos, né, um peretróide ali para ver se você consegue pelo menos reduzir uma dose química, compensando ela a parte biológica, né, sei que tem algumas pesquisas em andamento aí também na UFLA, com o professor Ronald, para o que a gente chama aí de métodos de entrega, né, melhorar aí a forma com que a formiga recebe esse fungo, recebe, né, uma bactéria ou qualquer coisa do tipo, para ter um efeito melhor em cima dessa colônia, tá, mas assim, são coisas ainda dentro daquilo que eu acompanho, dos congressos, a gente fez no ano passado um congresso sobre formigas cortadeiras, né, tem uma empresa da Argentina que desenvolveu uma isca à base de Bovéria Baciana, mas ainda a gente não teve oportunidade de testar, né, então a gente sabe que ela está registrada para uso na Argentina e no Uruguai, mas a gente ainda não sabe a eficiência dela aqui no Brasil, né, nas nossas condições, né, principalmente em ATA, né, lá na Argentina e no Rio Grande do Sul, eles têm principalmente a Acromirmex, né, então tem todas essas coisas aí, mas tem muita boa vontade, né, é uma demanda do setor hoje, controle biológico e formigas cortadeiras, tá, mas ainda, vamos dizer assim, no curto prazo, não tem nada aí, pelo menos dentro do nosso radar aí, para chegar aí, próximos, talvez, três anos, talvez, sei lá, de um a dois anos. Temos mais uma pergunta, o Wender pergunta se tem como prever se uma plantação terá ataque de alguma praga e se isso é calculado pelo índice de ocorrência do ano anterior. Ah, legal, é, prever é complicado, tá, fala assim, ah, eu vou ter um ataque X nessa época, uma intensidade X, não é tão simples, tá, o clima muda, né, o tempo muda, né, a gente vê as variáveis climáticas, tem ano que chove pouco, tem ano que chove muito, a temperatura aumenta, tem hora que diminui, né, então assim, existem alguns modelos, existe uma tentativa, né, disso, em climas mais temperados, né, onde essa variação muitas vezes é menor, né, você consegue ter algumas coisas que te levam a ter alguns modelos de previsões, tá, para doenças, você até pode conseguir isso com um nível de assertividade, porque a doença depende muito do clima, né, a praga, a exceção do inverno que vai congelar tudo, muitas vezes matar, se tá 18 graus, ela tá ali, se tá 24, ela tá ali, se tá 30, ela tá ali, né, o que muda vai ser a intensidade, muitas vezes, favorece o ciclo biológico, desfavorece, né, então assim, pra, pra culturas, ou até pra regiões mais temperadas, você tem alguma coisa, tá, o pessoal consegue, muitas vezes, o ciclo da praga atrapalha, tá, aqui a gente tá falando de ciclo de 30 dias, 40 dias, né, a vespa da madeira tem um ciclo de um ano, fica um pouco mais simples, pragas temperadas, muitas vezes tem ciclo também uma vez por ano, univoltino, bivoltino, no máximo, né, então assim, é possível você, com base no histórico, ter uma ideia, se eu tô plantando material X, na região X, que já teve ataque com a praga X, é bem provável, né, então você já espera, já planeja, pelo menos aí um baseline, vamos chamar assim, com ataque de pragas, até pra você ter alguma coisa, fazer controle, né, um orçamento pra isso, tá, mas assim, mas não existe hoje um modelo que você coloca as informações, e falar, no mês X, na área tal, você vai ter um problema com lagarta, tá, mas, é, mais indicativos, e zonas de risco, tá, talvez seja esse o, o melhor, o melhor modelo aí, né, você tem zonas, ou materiais que são mais suscetíveis, em idades, onde a praga causa mais dano, né, e em que você já sabe, ou espera, que ali ocorra, então você começa o trabalho de monitoramento daquelas áreas, e assim por diante. O Emerson pergunta, posso plantar pinos em qualquer região do Brasil, ou existe alguma restrição por ser uma espécie exótica ou altamente dispersora? Emerson, não tem nenhuma restrição de plantio de pinos, tá, você pode, você pode plantar pinos, a única restrição, no ponto de vista de, é, produtividade, produção, né, e até da espécie que você escolher, vai ser a questão da adaptação dela, né, se você escolher uma espécie de pinos, que se adapte à região que você está plantando, ela vai nascer, e vai crescer, e sem problema nenhum, né, a questão da produtividade, ah, ela vai ser altamente produtiva, né, de novo, vai depender do manejo cultural, etc e tal, então por isso você tem algumas áreas que são mais, vamos dizer assim, tradicionais no plantio de pinos, né, por exemplo, no sul do Brasil, você tem muito pinos plantado, mas em Minas Gerais, até pouco tempo atrás, você também tinha pinos, né, então ali, perto da região do Triângulo Mineiro, etc e tal, então assim, você vê que não tem nenhuma restrição, né, o pinos, ele é, ele tem essa capacidade de dispersão, né, joga semente, ele é uma planta bem rústica, né, então ele, aonde cai ali, ele consegue se estabelecer, né, então tem que se tomar cuidado, né, muitas vezes, existem aí problemas, né, com pinos, vegetação nativa, APPs, etc e tal, mas, é, isso é mais por essa questão da espécie mesmo, de ser rústica, de conseguir sobreviver em ambientes muito desfavoráveis, muitas vezes, tá, mas, é, restrição você não vai ter, tá. Tem a pergunta da Mariana, tem estudos sobre a interação entre o nematóide e o parasitoide? Imagina que ela tá falando da vespa da madeira, né, Bom, no caso dos dois, não, tá, os estudos que eu já vi, já conversando, praticamente não tem nenhum efeito ali do nematóide dentro do parasitoide, tá, porque apesar do nematóide, né, ele vai atacar, ser inserido ali, né, ou infectar, no caso, né, a larva, ele praticamente vai se expressar lá, somente no, na vespa adulta, né, então ali naquela fase de larva, onde você tem o parasitoide atuando, e fazendo parasitismo, tá esperado aí que não tenha nenhum, nenhum efeito. Tem mais uma pergunta da Creslane Barbosa, ela te parabeniza pela excelente palestra, e pergunta se tem algum desafio do uso do controle biológico como tecnologia para manejo de pragas florestais e eucaliptos? Nossa, desafio é o que mais tem, né, a gente tem muita coisa, né, então, assim, dentro daquilo que eu comentei hoje, né, então, por exemplo, o percebejo bronzeado, né, hoje o nosso desafio, por exemplo, é fazer o parasitoide se estabelecer em zonas com temperaturas mais altas, principalmente no norte do país, como é o caso do Maranhão, né, a gente já fez uma série de liberações lá e não consegue estabelecimento, né, então a gente tá tentando resolver isso de uma série de formas, né, pensando no controle biológico do psilídeo, né, o nosso papel hoje é tentar identificar se tem algum endossimbionte, se é só a restrição genética, de base genética que existe nele, que faz com que o controle dele não seja tão bom na maioria das regiões, né, então, será que a gente precisa buscar um parasitoide novo, uma espécie nova, uma região nova, né, complementar isso, sim, não, né, para o caso das lagartas, né, você tem novas espécies aparecendo, como você tem o caso da Iacris, que aparecem de forma menos frequente, então, quanto uma espécie dessa se alimenta, qual que é o ciclo de vida, quanto duram as fases dela, como é que eu vou monitorar, como é que eu vou fazer um controle, né, se eu não sei, se eu não sei, muitas vezes, a biologia básica, né, pensando no uso do controle biológico do bacilos turigiêncius, né, qual que é a dose, para a tirinteína, e qual que é a dose para uma lagarta, com tamanho corporal tão maior, como é a Aclis, né, será que só o fato dela se alimentar mais do produto, ela vai, vai ter o mesmo efeito? Então, assim, se a gente parar aqui, a gente vai, vai longe aqui, porque desafio, não falta, tá, criação massal, dos, dos parasitoides, é, buscar os pedeiros alternativos, muitas vezes, dieta, né, assim, tem muita coisa para se trabalhar, é um, uma página em branco, é uma tela em branco. O Luiz também pergunta, como é feita a amostragem de lagartas e percevejos? Tá, no caso do percevejo, a principal técnica para fazer a amostragem, a gente usa os cartões amarelos, tá, são cartões armadilhas amarelos, tem um tamanho lá, né, não sei, praticamente, no caso do percevejo, é, ele, a amostragem fica melhor quando você fixa esses cartões no tronco, então, você fixa lá com um grampeador, uma taxinha, que seja, né, e troca a cada 30 dias, leva para o laboratório, né, o percevejo, ele é até grande, você consegue contar os adultos ali, ele é bem diferente dos outros insetos que caem, se não, você usa aí o microscópio, o estereoscópico, e conta, e faz a contagem, vai monitorando mês a mês, a amostragem do percevejo, tá, no caso das lagartas, é, a lagarta, você tem aí, uma série de coisas que você pode utilizar, mas o pessoal mais usa hoje, é a armadilha luminosa, né, então você tem aí a armadilha luminosa, que é basicamente, aí tem um modelo que é uma lâmpada, com uma série de placas, assim, cruzadas, que a mariposa vem, bate e cai, né, então ela é atraída pela luz, bate e cai, então você deixa isso ligado durante a noite, né, uma parte da noite aí, durante alguns dias na semana, e depois vai contabilizando ali, a quantidade de mariposa, a quantidade, as espécies, né, do que caiu ali, né, se você quiser também, você pode fazer uma amostragem de plantas, né, antigamente o pessoal usava o choque químico, aplicava inseticida para ver quanto a lagarta caía, né, tem a amostragem de excremento, muitas vezes, né, não sei como é que está a otimização disso na prática, mas é uma técnica, muitas vezes, né, pelo tamanho do excremento das lagartas, você consegue estimar o instar que elas estão, e isso é útil muitas vezes para fazer um controle com BT, mas geralmente, o controle, o monitoramento, muitas vezes visual, e até com as armadilhas amarelas, é o mais utilizado. A gente vai agora para a última pergunta, para a gente já encerrar, o Marcelo pergunta como está o estudo de Big Data para o estudo de pragas florestais. Tá, legal, Marcelo, obrigado pela pergunta. O estudo de Big Data é complicado, porque, primeiro, você precisa gerar um Big Data, né, então, esse acho que é o primeiro ponto, né, a gente tem muito trabalho ainda para gerar uma quantidade de informações, muitas vezes, que sejam aplicáveis a estudos de Big Data, né, então, você veja aí, que a gente, para essas pragas exóticas que eu citei, muitas vezes, você tem aí 10 anos, 12 anos, né, de ocorrência, 15 anos, né, muitas vezes, o banco de dados que você tem disponível, que você consegue, ou mesmo aquilo que você consegue consolidar, não te permite trabalhar com questões de Big Data. Então, hoje, qual que é o nosso principal foco? Né, a gente está principalmente preocupado em gerar dados de forma consistente, né, então, hoje, a gente sabe que o pessoal registra bastante coisa, alguns há mais tempo, outros há menos tempo, então, a nossa tarefa tem sido exatamente consolidar um banco de dados mais robusto, para a gente começar a trabalhar em modelos que vão de encontro com a pergunta do outro colega, de previsão, e que passam aí por ferramentas de Big Data, de modelagem, né, mas hoje, efetivamente, né, eu sei que existem alguns grupos de trabalho, que trabalham muitas vezes com dispersão de pragas, então, você pega dados aí de todos os lugares do mundo, de biologia, etc, e tal, faz um modelo, não é um Big Data, faz um modelo, por exemplo, de dispersão da praga X para o país tal, né, Então, ok, né, mas assim, Big Data, com as informações que a gente tem hoje, pelo menos, que eu conheço, eu acho que ainda é um pouco prematuro, tá, mas com certeza a gente vai começar isso num futuro breve, tá. É, a gente está finalizando, então, eu vou passar a palavra para a nossa coordenadora do Nucla, a Rosângela, para encerrar, e mais uma vez, obrigada a todos, e obrigado, Luiz, pela palestra. Obrigado, Kenia, é, quero agradecer, então, mais uma vez, a oportunidade, a professora Rosângela, é, as alunas aí, a Júlia, a Kenia, a Bruna, pelo convite, né, é uma satisfação, tá aqui, poder conversar um pouquinho, espero ter trazido um material que tenha sido interessante, tenha atendido a expectativa, tanto de vocês, de quem assistiu a gente, tá, eu não deixei meu e-mail, tá, mas eu vou falar, então, quem quiser anotar, me mandar mais perguntas, que por ventura, não pôde responder, é, Renato, Renato, arroba, ipf, e de igreja, p de papo, e de escola, f de faca, ponto br, direto, não tem ponto com, então, é bem facinho, renato, arroba, ipf, ponto br, então, me despeço de vocês, obrigado, mais uma vez, pelo convite, e a gente se fala. Luiz Renato, nós que agradecemos, né, boa noite a todos, é, gostaria de agradecer pela excelente palestra, não é só a minha opinião, mas foi uma opinião geral lá no chat, muitos elogios, né, com relação a sua abordagem, com relação a sua experiência, né, teve até uma participante que mencionou que essa palestra, foi um presente para comemorar o aniversário dela, olha só que honra, que coisa boa, assinar, é isso, então, nós nos sentimos felizes aí, de podermos, patrocinar esse seu presente tão especial, né, então, queria agradecer, Luiz, acho que superou todas as expectativas, né, você mostrou, você passou um panorama geral, de vários programas de controle biológico na área florestal, e principalmente nos mostrou um grande potencial ainda, a ser explorado, a ser trabalhado, e foi uma palestra muito motivadora também, porque você mostrou como que na área florestal pode ser uma área de excelentes oportunidades, né, para os entomologistas, então, nós ficamos muito felizes aí, com essa informação, e principalmente no momento como esse, é muito importante que os estudantes de graduação e de pós-graduação se sintam motivados, então, acho que você conseguiu aí, além de passar toda a sua experiência, então, a gente percebe que você tem uma experiência muito grande na área florestal, no manejo das pragas de área florestal, com um grande destaque aí para o controle biológico, né, mas sem deixar as outras estratégias que também são muito importantes, e além disso, você conseguiu aí motivar os nossos estudantes, então, gostaria de agradecer, já estender um convite para que a gente possa fazer outros eventos, né, com foco no manejo aí das pragas florestais aí nas nossas próximas lives, tá? Gostaria de agradecer também a Oneento, em especial a equipe, né, a comissão organizadora desse evento, a Kênia, a Júlia e a Bruna, né, que divulgaram e fizeram, promoveram esse evento num curtíssimo, num curtíssimo espaço de tempo, foi muito importante, gostaria de agradecer também a todos que estão acompanhando as nossas lives, então, eu estou percebendo que tem um público, fiel, que toda semana, né, ou tem participado ativamente dos nossos eventos, verifiquei também que tem um público específico da área florestal, nesse evento, então, agradeço, né, aos técnicos, aos profissionais das áreas florestais, que puderam participar juntamente conosco, desse nosso evento, desse nosso evento, tá? Então, muito obrigado a todos, desejo uma excelente noite, né, se o Luiz Renato quiser falar mais alguma coisa, eu sou o pessoal da organização, né, eu abro a palavra para quem quiser se manifestar, mas da minha parte, desejo uma excelente noite a todos vocês. A joia, boa noite, pessoal, parabéns, Sinatra. Bom, só agradecer mesmo a participação de todos, continue acompanhando, vem muita novidade por aí, tá? nas redes sociais, e especialmente ao Renato, pela gentileza, porque aceitaram o nosso convite, como a Rosângela falou, em um pouco espaço de tempo, né, a gente organizou essa palestra, e é isso, boa noite, obrigada, e se cuidem. Boa noite, gente. Boa noite.